E vamos começar falando do Poitanko Adesanya, Carlão. Você vinha falando que o ideal para o psicológico do atleta é um tempo maior, cinco meses só depois daquele nocaute no quinto round. Será que o fato dele ter dominado os quatro primeiros rounds, está ganhando a luta, pode ser um diferencial? Ou você acha que o nocaute ali no final foi traumático e cinco meses pode não ser um tempo ideal para a recuperação do mental do ex-campeão? Bom, é bem complexo essa análise. A gente tem que olhar por todos os ângulos. Eu acho, particularmente falando, que cinco meses, não só cinco meses, são cinco meses pela história que eles têm, né, Alonso? A gente tem que lembrar que não é só uma derrota cinco meses atrás. A história que acontece ali, toda a narrativa que tem a luta entre eles, as vitórias antes no Glory Kick Boxing, aí vem no finalzinho o Poitanko conseguir revirar ali, conseguir reviravolta e nocautear mais uma vez. Então tem toda uma temática ali, tem uma narrativa ali que deixa essa luta ali com algo diferente. Não é uma luta normal, não é uma revanche normal, não é uma trilogia, não é. É uma luta que tem ali todo um ingrediente, né, que sabemos muito bem qual é. A questão é, cinco meses é muito, eu acho, muito pouco tempo por toda essa história que eu falei aqui para vocês. Toda essa história, essa narrativa me diz que o cara mentalmente, emocionalmente, não está por 100%. Para você encarar um cara que já te venceu em várias oportunidades, um cara que sabe como é que você joga, um cara que viu o que você pode trazer para ele. Eu não sei se em cinco, nesse curto período que vai vir até a luta, se o Adesanya vai trazer cartas novas na manga, vai trazer ferramentas novas para o jogo que possam surpreender o Poitam. Eu acho que o que ele tinha para mostrar de novo foi aquilo que ele não mostrou na luta. Ele não conseguiu executar, ele não conseguiu finalizar, ele não conseguiu terminar a luta, né, ele foi surpreendido ao final, ele cansou muito. A movimentação que ele aplicou, o tipo de game que ele trouxe para o jogo, fez ele se desgastar muito, cansar muito. E o Poitam, muito bem treinado, muito focado, também questão motivacional que aconteceu do quarto para o quinto round, né, é tudo ou nada, vai para cima. O Poitam sobre encaixar ali o golpe, sobre trabalhar vários golpes em cima dele, sobre cortar o ângulo e impedir a caminhada do Adesanya, que já estava com as pernas cansadas, devido a chutes, devido ao próprio desgaste, a movimentação que ele aplicou, e acabou não cauteando com a vitória espetacular, uma reviravolta ali incrível. Cara, o Adesanya é o favorito, não tem como fugir disso. Ele é o favorito por tudo que a gente falou aqui, por toda a história, por toda a narrativa dessa história que há entre o embate entre eles, dessa rivalidade... O Adesanya é o favorito ou o Poitam? Perdão, o Poitam, eu falei do Adesanya? Eu falei do Adesanya? O Adesanya é o favorito. Me perdoa, o Poitam, o campeão favorito. O Adesanya entra como azarão. Desculpa aqui o erro, a troca de personagens. O Poitam é o favorito, não tem como fugir disso, ele é o favorito. O Poitam é o favorito, não só por ser o campeão, mas por tudo isso que eu falei anteriormente, toda essa história que tem entre eles. Agora, o que motivou o Adesanya a aceitar em tão pouco tempo? Eu acho que foi justamente o que você falou quando introduziu aqui sobre a luta. Os quatro rounds, os rounds anteriores, o que aconteceu durante todo o processo que envolveu a luta. Ele ganhando por pontos, ele conseguindo minar ali, ele conseguindo neutralizar o jogo do Poitam, ele fugindo da mão poderosa do Poitam nos quatro rounds. Talvez ele tenha analisado com seus treinadores ou esteja analisando ainda, que viu ali algumas brechas que ele pode usar contra o Poitam no próximo confronto. Eu acho que ele não vai trazer novas ferramentas. É a minha humilde opinião. O tempo para trazer novas ferramentas, o tempo para trazer uma carta nova para o game, para o jogo, ele já teve. E mostrou o que mostrou. Ele mostrou aquilo ali. E eu acho que o Poitam vai estar mais treinado, mais ambientado no cage, mais ambientado com as defesas de queda e também com as possibilidades de trocação do Adesanya. Então, eu vejo o Poitam realmente como favorito. Creio eu que ele vencerá novamente. Digamos assim, o super-homem é a criptonita. O Adesanya é o super-homem e o Poitam é a criptonita. Não dá. Obrigada. Tchau.